A paz do Senhor Jesus queridos, estamos em mais uma tarde das bênçãos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração neste momento. Já entra dando seu like, compartilhando, marcando os seus amigos. Em nome de Jesus, não esqueça de dar o seu like e comentar. Em nome de Jesus. São Marcos 5,35 diz assim, presta atenção no que Deus fala contigo. Jairo estava atrás de Jesus, porque quando ele chegou até Jesus, a filha dele estava agonizando. Não estava morta. A filha de Jairo não estava morta. Diz a palavra que ela estava agonizando. Muito doente. Mas diz a palavra que ele chegou até Jesus. E Jesus continuou operando milagres e Jairo começou a seguir Jesus. Jairo começou a seguir Jesus. Ali Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Operou um bocado de milagre, de prodígio, de maravilha. E Jairo lá do lado. Sabe, queridos? Ele tinha dito para Jesus, ô Jesus, vamos até a minha casa, porque minha filha está agonizando. Ela está muito mal. Jesus continuou fazendo a obra. Sabe, irmãos? Teve uma hora, teve uma hora que alguém chegou até Jairo e disse, Jairo, ó, a tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? Não tem mais o que fazer. Queridos, quantas pessoas olham para a tua situação e não vê saída? Até mesmo você olha para determinada situação na tua vida e diz, não tem mais o que fazer. Para que eu vou orar? Para que eu vou buscar? Para que eu vou clamar? Sabe, queridos? Pensa que Jairo deu ouvido. Jesus olhou para Jairo no momento que disseram, não enfadas, mas o mestre, sua filha morreu. Jesus olhou para Jairo e diz, não temas, crê sua mente. O que Jesus estava dizendo? Não dê ouvido. As vozes das circunstâncias. Não olha para os impedimentos. Não olha para os obstáculos. Irmãos, quantas vezes perdemos a bênção por olhar para o problema? Olhar para o obstáculo? Deixar de olhar para Jesus? Diz a palavra que, em momento nenhum, Jairo deixou de crer. Porque se Jairo não cresse no poder de Deus, ele teria saído de trás de Jesus e tivesse dito, ah, está demorando demais. Mas não. Jesus andando, curando, fazendo a obra do seu pai e Jairo do lado. Sabe por que isso? Porque Jairo sabia que no tempo certo, no momento certo, Jesus ia agir. Minha irmã, sabe por que Jesus não agiu na tua vida ainda? Porque não chegou a hora. Porque quando chega a hora, Deus entra e age com muita, com grande autoridade. Eu quero que você crê em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus disse, agora nós vamos lá. Jesus seguiu Jairo e foi até a casa de Jairo. Sabe, irmãos, há tempo para tudo nesta terra. Há tempo para todas as coisas. Não pensa que Deus atrasa, que Deus demora. Ele chega no momento. No momento da cura, no momento da libertação. É no teu limite que Jesus chega. Você ainda pode esperar mais um pouquinho e Jesus não chegou por isso. Porque quando você disser, Senhor, acabou, agora eu não consigo. Jesus entra e age. E foi o que ele fez quando chegou no tempo dele. Não no de Jairo. Não no dos homens que mandou Jairo calar, parar de incomodar o mestre. Mas no tempo de Jesus, ele chegou na casa de Jairo, colocou as mãos sobre a menina e disse, levanta-te. E a menina levantou e ele entregou na mão do pai, viva. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Eu não sei o que está morto na tua vida. Mas Deus vai chegar no tempo certo e vai ressuscitar os teus sonhos. Em nome de Jesus, vai entrar com a cura, com a libertação. Receba esta palavra tão poderosa para a tua vida. Feche os olhos. Obrigado, Jesus, por esta palavra poderosa. Se fosse pela cabeça dos outros, Jairo desistiria do milagre que ele estava precisando. Mas ele creu que Jesus ia no tempo certo. Entra na casa desta pessoa. Haja na vida desta pessoa no tempo certo. No teu tempo. Que ela saiba esperar o teu querer, a tua vontade. E ela saiba que quando o Senhor disser, eu vou lá fazer o milagre, o Senhor entra e realiza segundo o teu querer. Obrigado por este momento. Obrigado por estarmos na tua presença, Senhor. Abençoe o dia dos teus servos e das tuas servas. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Obrigada, graças a Deus. Queridos, comente aí. Dê um glória a Deus. Dê o seu like. Compartilhe esta live. Em nome de Jesus. Seja membro desta obra, irmãos. Você vai ser cem vezes abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida.